Olá turminha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato! E como vocês podem ver, o peão tá na lida aqui meus amigos! A gente vai tá apartando o tourinho sensação, porque o seu Juca falou que vai montar nele! A gente vai tá ensilhando ele nesse vídeo meus amigos! Então, não saiam do vídeo, fiquem com nós até o final! Já aproveita pra tá se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito! Ative o sininho de notificações pra não perder mais nenhum vídeo! Só não vai esquecer de tá deixando aquele super like! Então vamos tocar o touro sensação ali pro coxo pra ele ficar comendo um farelo meus amigos! Daí o seu Juca vai chegar e vai laçar ele! E o seu Juca quer saber também meus amigos, quantas vezes vai passar esse galinho aqui na frente da tela? E vocês tem que contar, depois vocês contam pro seu Juca! Eu quero saber quem que vai tá acertando! Muito bem turminha! O touro sensação já está ali! Cadê o seu Juca? O rapazendeiro tá aqui na frente da casa dos pião! E o seu Juca tá aqui meus amigos! Na frente do estábulo! Ele e a piã! Vamos acompanhar o seu Juca! Ô seu Juca! Vai montar no touro sensação homem! Mas o touro vai ter que derrubar homem! Mas que barbaridade tchê! Então vamos seguindo o seu Juca na lida meus amigos! A piã vai tá ajudando o seu Juca também! O seu Juca já tá com o buçal na mão! A gente vai colocar um buçal no tourinho e vamos colocar uns arrelhos no touro ali pessoal! Então vamos acompanhar! Vamos colocar a sela no touro né? Lá foi o seu Juca pessoal! Vamos acompanhando o seu Juca e não sai do vídeo! Acompanhe nós até o final! E cuida pra ver quantas vezes vai aparecer o galinho aqui na tela do vídeo pra vocês! Vamos abrir a porteira então pessoal! Vamos abrir a porteira pro seu Juca tá entrando lá na mangueira! Olha só meus amigos! O Paulinho tá abrindo a porteira! Vamos tirar o cavalo daqui! Muito bem seu Juca! Agora o seu Juca vai lá! Vai laçar o touro! E a gente vai ter que colocar os arrelhos nele meus amigos! Será que ele vai deixar o seu Juca colocar os arrelhos pro seu Juca andar nele meus amiguinhos? Vamos acompanhando! Imagina só o seu Juca andando no touro sensação pra tá tocando as vaquinhas! Lá foi o seu Juca meus amiguinhos! Muito bem pessoal! Vamos acompanhar o seu Juca! Seu Juca já tá com o laço na mão! Seu Juca tá girando o laço ali amiguinhos! Vamos ver se o seu Juca vai acertar! Muito bem seu Juca! Seu Juca tá preparando! Seu Juca vai jogar o laço! Será que ele vai tá acertando no touro sensação? A gente vai ver agora! Ô seu Juca não perde tempo! Homem joga esse laço! Homem eu pensei que tu ia tirar o laço e falei que tu já ia laçar rapaz! Ah! E daqui a pouquinho a gente vai tá mandando aquele forte abraço! E olha só meus amigos! Seu Juca jogou o laço agora! E laçou o tourinho sensação! Mas que beleza seu Juca! Segura firme seu Juca! Segura e puxa esse touro pra cá homi! E olha só meus amigos! O touro sensação já está ali! Agora é só pegar e colocar o zarrilho nele! Tomara que ele deixa colocar o zarrilho meus amigos! Senão ele derruba o seu Juca no chão! Mas que barbaridade! Olha só meus amigos! O touro sensação está aqui ó! Vamos colocar o zarrilho! Vamos colocar o buçal nele! E vamos colocar a cela meus amigos! O peão já tá com o buçal lá! Vamos colocar aqui na fuça dele! Será que ele vai deixar amiguinhos? Eu não sei! Vamos tirar o laço primeiro aqui ó! Olha só! Ele ficou bem quietinho aqui ó! Ele tá bem comportado! Vamos colocar agora meus amigos! O Paulinho vai ajudar nós a colocar o buçal nele aqui ó! Será que ele vai deixar amiguinhos? Vamos colocar aqui por cima das aspas dele atrás da orelha! E vamos colocar na fuça dele agora! Muito bem Paulinho! A gente conseguiu colocar pessoal! Assim tá bom Paulinho! Tá bom! Agora vamos colocar a cela nele Paulinho! Vamos ver se ele vai deixar a gente colocar a cela meus amigos! Depois que a gente colocar a cela o seu Juca vai subir nele pessoal! E olha só meus amigos! Ele tá bem quieto ali ó! Ele não tá incomodado! E o Paulinho tá colocando a cela aqui nele ó! Mas que beleza Tchê! Ele já tá com a cela! Já tá com o zarrilho! Agora é só o seu Juca montar nele! E vamos ver se o seu Juca vai conseguir ficar em cima dele meus amigos! Tomara que ele não comece a corcoviar! O seu Juca vai dar um passeio lá no campo! O seu Juca vai dar uma volta lá no campo! E se você não é inscrito no canal ainda já aproveita pra tá se inscrevendo pessoal! Opa! Calma touro! Pou! Pou! Acalma touro! Acalma touro sensação! Olha só meus amigos! O seu Juca domou o tourinho bem rápido aqui! Lá foi o seu Juca! Calma seu Juca! Seu Juca saiu pra fora meus amigos! Seu Juca falou que vai lá no campo pra ver as vaquinhas! Será que o touro vai derrubar ele meus amigos? Eu acho que não! O seu Juca tá indo muito bem! A gente vai ter que abrir a porteira aqui! Porque o seu Juca vai cruzar pelo corredor! E vai lá no campo onde tá as vaquinhas! Mas antes! Vamos aproveitar pra tá mandando aquele forte abraço! E o forte abraço de hoje vai pra quem? Seu Juca! Vamos tá mandando um abração pra nosso amiguinho José Benícius! Pro João Miguel! Pro Joaquim Maciel! Pro nosso amiguinho Eduardo Henrique! Pro nosso amigão Davi Alarcon! Muito bem turminha! Vamos seguir com a lida! Seu Juca já tá passando pela ponte aqui meus amigos! Vamos acompanhando! Lá vem o seu Juca em cima do touro sensação! Mas que maravilha tia! Olha só que legal pessoal! É bem legal andar no touro sensação! Vamos acompanhando! Seu Juca já tá vindo pelo campo aqui meus amigos! E a gente vai ter que tentar chegar lá nas vaquinhas! Será que o seu Juca vai conseguir? Até agora o seu Juca não caiu do touro meus amigos! Vamos acompanhando! Será que o seu Juca vai passar por dentro da água? Tem uma poça d'água aqui meus amigos! Aliás! Tem uma sanga aqui ó! Um lago! Tem um laguinho aqui pessoal! Vamos acompanhando seu Juca! Ô seu Juca! Vamos continuar homem! O touro tá descansando tia! Que lugar bonito pessoal! E lá vem o seu Juca meus amigos! Vamos acompanhando o seu Juca montado em cima de um touro tia! Olha só! A gente tá chegando no lago aqui pessoal! Seu Juca! Ô seu Juca! O touro quer tomar água rapaz! O touro quer tomar água pessoal! O touro entrou dentro da água aqui! Olha só amiguinhos! O touro gosta de ficar na água pessoal! Mas toma cuidado seu Juca! Toma cuidado pra não cair dentro da água homem! Já é tardinho! Já é de tardinho aqui na fazenda! Como vocês podem ver o sol já tá cepando! Olha só! E as vaquinhas tão ali meus amigos! Vamos dar uma volta perto das vacas lá! Pra ver o touro! Se não vai derrubar o seu Juca! Vamos ver se esse touro é bom de campeada! Se não o seu Juca falou que vai deixar o cavalo fumaça lá! E vai vir em cima do touro meus amigos! Será? Lá foi o tourinho pessoal! Oba! Calma touro! Ô! Ô! Calma touro! E ele chegou perto das vacas aqui meus amigos! Tá tudo certinho! E lá no fundo tem uma ovelha pessoal! Olha só a ovelhinha do seu Juca lá pastando um pastinho! Mas que maravilha! Vamos seguindo na lida pessoal! Era vaca! Era vaquinha! Ô! Ô! Era vaca! E o seu Juca no meio das vacas pessoal! Mas que legal tchê! Então não sai do vídeo! Fiquem com nós até o final! E vamos acompanhar o seu Juca na lida! Agora a gente vai treinar esse tourinho pra nós estar andando com ele aqui no meio das vacas pessoal! Vamos fazer as lidas em cima do touro sensação! O touro sensação é o nosso touro de rodeio! A gente vai ter que tirar umas crias dele né pessoal! Olha só! Ele tá indo lá! Vamos voltar então pessoal! Opa! Mas que barbaridade! Acabou jogando o seu Juca no chão! Aonde que tá o seu Juca rapaz? Aonde que o seu Juca foi parar meus amiguinhos? A gente vai ver agora! Olha só aonde que o seu Juca tá! Olha só aonde que o seu Juca foi cair! Caiu dentro da água sentado! Molhou as bombachas e as botas! Mas que barbaridade! Seu Juca chegou até a vaca ali! E se você está gostando desse vídeo não se esquece de estar deixando aquele like! Então tá pessoal! Só não esquece de contar quantas vezes apareceu o galinho aqui na frente da tela! Então tá amiguinhos! Fiquem com Deus! E a gente se vê na próxima! Tchau! 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 Tchau!